Tem paciência na perseverança do santo exercício da meditação e procura contentar-se em começar com pequenos passos, a fim de que tenha as pernas para correr e, melhor ainda, asas para voar. Conforma-te com a prática da obediência, que já não é pouco para uma alma que escolheu a Deus para si, e contenta-te em ser, a princípio, uma pequena abelha no ninho, que, bem depressa, se transformará numa grande abelha capaz de fabricar mel. Humilha-te sempre e amorosamente diante de Deus e dos homens, porque Deus verdadeiramente fala a quem possui um coração humilde diante dele, enriquecendo-o com seus dons, com as suas graças.